Gé da 6 Gé da 6 Eu gosto do Gé, é da hora Gosto, mas Não Na minha casa não Ele vai querer Enforcar as meninas lá e não Eu acho que na minha casa ia ser uma coisa mais família Gosto dele, mas também Não é aquela pessoa íntima Então não Próximo Loirinho Não A mesma coisa gente Não tenho briga, nunca conversei muito com ele Eu acho que a gente conversou uma vez só Sobre espírito ainda que ele via essas coisas Mas Não é uma pessoa que eu conto minhas coisas Que eu converso, então não Na minha casa não Próximo Loirinha Chamaria No começo eu não gostava dela Não gostava, mas eu conversei com ela Ela deu uns conselhos Eu vi que ela tava um pouco Sabe, querendo fazer coisas pra ser notada E o pessoal também lá no barraco Eu sei que as meninas tem muito ciúmes Quando chega alguém novo E aí acontece o ar, elas aumentam a alfabeto inteira Entendeu? E aí eu comecei a pegar ranço dela Pelo que os outros me contavam Mas quando eu cheguei pra conversar com ela Eu vi que ela é uma menina da hora Eu chamaria assim Tchau 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 Tchau